Olá a todos, Márcio Sampaio, educador ambiental. O Movimento Dedo Verde vem trazer para vocês hoje uma experiência. Estamos cultivando o feijão e o arroz. Isso é para mostrar o custo e o tempo que leva para cultivar o nosso alimento e nossa mesa. Vamos fazer outros experimentos e queremos a participação de todos. Queremos que o Dedo Verde comece a ser itinerante. Aproveite e reaproveite. Cultive. Da vida você não está só para enfeite. Olha aqui, o arroz, o prato da nossa mesa e o feijão.